Mesma casa, caminhos divididos. Este é o resultado até aqui das investigações e análises do que ficou conhecido em Bauru como a CEI do Palavra Cantada na escola. Na sessão de ontem, a Câmara rejeitou o relatório final da Comissão Especial de Inquérito, que apurou a aquisição do material pedagógico pela Prefeitura. Com a votação, a CEI, juntamente ao pedido de extinguir a investigação, foram arquivados. Após quatro meses de trabalho com mais de 16 horas de gravação, o relatório final pediu o engavetamento do processo, mas o plenário rejeitou o pedido por 11 votos a 5. O resultado não traz nenhuma mudança com o fim da comissão, mas é considerado uma vitória simbólica da oposição. Isso porque o texto do relatório aprovado pela CEI, que não apontou irregularidades cometidas pelo Poder Executivo, fica com o status de rejeitado. O processo repete o que ocorreu durante o arquivamento, por exemplo, da CEI das Contrapartidas, que investigava irregularidades em contratos entre empresas privadas e a Prefeitura de Bauru. Enquanto isso, na mesma Câmara, a Comissão de Fiscalização e Controle divulgou relatório apontando a inutilidade, inaplicabilidade e inefetividade do kit pedagógico, que custou aos cofres públicos quase 5 milhões e 300 mil reais. O material foi comprado pela Secretaria de Educação em abril de 2022, sem licitação. E na prática, não pôde ser utilizado, pois boa parte das escolas não possui equipamentos compatíveis com o programa digital. Agora, apesar do arquivamento pela Câmara, a Comissão de Fiscalização e Controle deve encaminhar o relatório aos Ministérios Públicos Federal e Estadual para apuração de irregularidades, provocação para uma ação civil pública visando a rescisão do contrato. Ainda prevê o envio à Polícia Federal para investigação específica e uma remessa ao Tribunal de Contas do Estado para avaliar o modelo de aquisição do Palavra Cantada na escola.